A CNN completou dois meses no ar e nesse vídeo a gente conversa sobre tudo o que aconteceu nesse período. Lembrando que aqui no canal eu já falei dos erros que aconteceram na estreia da CNN. No primeiro vídeo eu isentei os jornalistas porque a maioria dos erros eram erros técnicos. Mas nesse vídeo não vai dar pra passar pano não, viu? Principalmente quando acontece um erro geográfico desse. Não fazem parte da América do Sul, mas é bom que a gente possa ressaltar que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul, também fecharam suas fronteiras já há alguns dias para os brasileiros. Ela olhou na colinha pra ver se tava certo e falou, hum, é isso mesmo. Mas não sei o que eu tô falando, provavelmente cometeria o mesmo erro. Depois do Twitter a Basília se explicou dizendo que a ideia era explicar que os países não faziam fronteira com o Brasil. Outro erro que viralizou foi o da Luisa Mutoli. Ela entrou ao vivo pra passar suas informações, mas se enrolou com o texto que ela achava que tinha decorado. E um desses casos é um caso grave de um médico de 65 anos que segue internado em um hospital particular na Zona Norte da cidade. Ele morreu na noite da última terça-feira em Niterói, na região metropolitana, em decorrência de uma pneumonia e também de uma infecção generalizada. Segundo o último boletim médico, esse paciente apresentou uma melhora discreta no quadro de saúde, mas ainda segue internado na UTI e sem previsão de alta. Eu entendo perfeitamente. Ela tava ali como videorepórter, ou seja, sozinha, às 6 da manhã. A CNN tinha que agradecê-la só pelo fato de ela conseguir ter feito a conexão pro estúdio. Eu, por exemplo, tô gravando esse vídeo às 9 da manhã e já tô assistindo cedo. Mas não foram só os repórteres e os analistas que erraram, né, Monalisa? Depois de voltar de um link, a Mona confundiu que deveria ser lavado. Isso, Luísa, pode e deve, é o que as autoridades de saúde falaram o tempo inteiro, o que a gente deve fazer é lavar a água com mão e sabão por 15 segundos. Tô reiterando, lembrando. Pra uma TV ter um erro é um negócio chato demais. Mas às vezes não se tem controle, por exemplo, quando um político eleito pelo povo não sabe conjugar um simples verbo. O senhor me ouve bem? Ouvo muito bem, Monalisa. Mas não foi só de gafe e erros que a CNN sobreviveu nesses dois meses. Também teve barraco. A CNN copiou o grande debate que já existia na gringa. É um formato muito simples, onde existe dois debatedores e um mediador. Aliás, esse quadro fez tanto sucesso que a Globo Ninho já até copiou. E foi justamente aí que a CNN teve seu primeiro barraco. Cotino, que fazia papel de mediador, começou a debater com a Gabriela Priori. Eu nunca sei falar esse sobrenome. Nunca. E aí já sabe, né? Deu ruim. O sistema é falho e injusto. Sem saber, mas ele não sabe sobre o sistema. Pois é, mas aí a questão é... Mas você acabou de citar casos de falhas e de injustiça. Exato. Isso acontece. E eu posso falar isso porque eu conheço o sistema. Perfeito, mas então é a sua opinião, porque você conhece o tema. Mas o que eu estou dizendo é, eu conheço o tema. Então não me fale que você não pode opinar sobre o assunto. Você pode opinar sobre o assunto. Que hora que eu falei que eu não posso... Não, você falou que não podia opinar sobre o seu lado pessoal. Não, não, não. Quando você analisa tecnicamente, você desenvolve uma opinião pessoal sobre o assunto. Não, não, não. Olha só. O que eu disse que eu não vou... Não dá para separar as coisas. Eu não estou... A questão é que eu não estou discordando de você ou concordando com você. Eu estou aqui para mediar. Só estou colocando para você que você acabou de fazer uma menção de falhas no sistema. No dia seguinte, a Gabriela anunciou a sua saída da CNN. Pouquíssimo tempo depois, a CNN conseguiu reverter e mantê-la na casa, prometendo o formato exclusivo só para ela. Gabi tem aparecido esporadicamente em programas especiais. Mesmo conseguindo manter Gabi na casa, poucos dias depois, a CNN perdeu o casal 20. Mari pegou o coronavírus. Ela e CL tiveram que ser afastados da bancada dias depois de estrearem. A gente ainda não fez o teste realmente para ter ali 100% de certeza, mas segundo as palavras do médico que atendeu a gente naquele momento, praticamente certeza que a Mari é positiva do Covid-19 e que eu provavelmente também sou, mas estou assintomático. Eu também fiz todos os exames, os meus exames não acusaram nada. É muito esquisito porque você, quando você é jornalista, você tem todas as notícias, mas quando você vira personagem parece que você não sabe nada. Por quê? Eu sempre ficava com medo, né? Ah, o que eu vou sentir hoje? Como é que isso vai se manifestar em mim hoje? De que maneira? Acordar era sempre difícil, né? Falando em Ciane, vamos relembrar a conversa de bastidor que acabou indo para o ar. Ou se o Covas decreta o lockdown, ele se f***, porque já começa um papo de flexibilização e os caras decretam. Plantão de domingo é complicado, né? Não dá para falar desses dois meses da CNN sem falar das vergonhas que o Caio Coppola já passou. A primeira foi em um debate onde ele defendia o fim do isolamento social. Até aí tudo bem, é a opinião dele. Mas como argumento, o cara resolveu criticar a CNN ao vivo na CNN. Vamos falar um pouquinho de hipocrisia, então? Porque é o seguinte, é muito fácil ficar criticando a visão política, o pessoal, por exemplo, do presidente da república a favor de uma quarentena focada em grupo de risco, quando a gente está praticando exatamente isso. Olha a nossa situação aqui na CNN, doutor. Comentário político que a gente faz poderia estar sendo feito de casa, por uma questão meramente estética, cosmética. A gente vem aqui ao estúdio, assume o risco de contaminar, de sermos contaminados e de contaminar. E estamos aqui trabalhando como pessoas adultas que dominam a situação e que estão sopesando a relação entre saúde e economia. Ele percebeu que falou besteira e tentou corrigir. E aí, por que os trabalhadores em casa não têm o mesmíssimo direito que a gente tem aqui na CNN, que por sinal, adota protocolos rigorosos de controle da contaminação? Todas as pessoas aqui no estúdio, exceto, obviamente, comentaristas e apresentadores, estão com equipamento de proteção individual. A gente tem álcool em gel em todos os ambientes e é assim que se faz. Mas já era tarde, logo a Monalisa apareceu para dar uma dura no Caio. A CNN Brasil deixa muito claro que seguimos as regras. E para lembrar a todos, os senhores debatedores, os senhores e as senhoras que nos acompanham, o trabalho da imprensa no mundo inteiro é considerado trabalho essencial neste momento de pandemia. Quem diz isso não sou eu, é a Organização Mundial da Saúde. Isso passou, mas parece que o Caio não aprende. Em um debate mais recente, ele disse outra bobagem e a Monalisa teve que intervir novamente. Bom, eu não sou garantista nem de ocasião, tá, doutor? Me ponha fora aí da sua laia, porque eu tenho muito orgulho da minha biografia. Então você é o quê? Você é um conservador convicto? Eu não faria o que você faz. Você é o quê? Um autoritário. Se você não é um garantista, você é um autoritário convicto? Você está falando isso na cara de pau? Eu não falei. Você é um autoritário convicto? É isso, Caio? Eu não sei se é mesmo bobagem o que ele fala, né? Porque ele já comentava na Jovem Pan no mesmo estilo. A diferença lá era que o pessoal tratava como opinião dele e só debatia. Mas é diferente a forma que ele se porta na rádio e a forma que ele tem que se portar na TV. É, eu acho que falta lapidar isso. Mas algo precisa ficar muito claro. Essa frase, eu não sou da sua laia, não pode ser proferida. Estou falando isso então pra você, Caio. Nós temos aqui um compromisso, nós três, de termos respeito um com o outro. Foi exatamente esse o texto que eu falei com vocês quando nós tivemos o primeiro debate. Então, para as funções de cada um, isso não interessa, o debate está colocado. Que, com respeito, ele prossiga, então, por favor, Augusto, sem o próximo tema e daqui a pouco os argumentos finais. Todos concordam? Concordo. Então, por favor, vamos lá. Caio, eu realmente espero que você nunca precise de um advogado criminalista. Porque, depois dessa tua fala, eu acho difícil você encontrar algum. Logo no primeiro mês, o Caio foi afastado e surgiu o boato que ele tinha sido demitido por criticar o ministro do STF. Mas, logo depois, veio a resposta. Caio foi afastado por ter pego o Covid. E hoje eu fiz o teste e, de fato, eu contraí a doença. Então, eu estou na parte legal dessas estatísticas, dessas tristes estatísticas que você trouxe aí como um paciente recuperado. E também só para deixar aqui o meu compromisso público. Se precisar, eu mostro os exames comprovando que eu, infelizmente, contraí essa doença. Continuando no tema barraco, não dá para deixar de falar da entrevista que a Regina Duarte deu para a CNN. Ao vivo já tem tudo para dar errado. Ainda mais uma entrevista ao vivo. E sabe o que é mais louco? É que isso, essa entrevista, desencadeou aquele áudio que vazou na Globo. Então, é tipo, tudo ligado. Regina Duarte não curtiu a forma que a entrevista foi conduzida. E o stop-in foi quando o povo da CNN colocou ela para ouvir críticas da sua ex-colega de profissão, Maite Proença. Fale com a sua classe, Regina. Eu ouvi. Vocês estão me obrigando? Agora nós estamos aqui ouvindo a senhora. Oi, é a Maite Proença. Obrigada. Obrigada. Precisei dar um xilique aqui, né? Desculpe, aliás, telespectadores. Desculpem o xilique. Não, os telespectadores estavam acompanhando a mensagem da Maite Proença. Os espectadores não acompanharam o secretário. E ela disse que não vai responder. Mas está desenterrando a mensagem da Maite para quê? O que você ganha com isso? É porque é a sua classe, secretária. Quem é você que está desenterrando uma fala da Maite de dois meses atrás? Não, não. Ela enviou para a gente hoje. Secretária. Secretária. Não, não, não. Eu não quero ouvir. Dani Gotino. A secretária não... Secretária, essa fala da Maite Proença é de hoje. E a senhora, por ser secretária da Cultura, a senhora está aberta para ouvir as pessoas. Por favor, o que é isso? Uma semana depois, teve outra gafe envolvendo outro membro do governo. Uma analista perguntou para o ministro da Educação o que ele achava da saída do ministro da Saúde. Ele não curtiu. Isso não tinha sido combinado? De perguntar da saída da Saúde? Ministro? É. Assim, eu posso comentar rapidamente, porque não era o combinado da entrevista. Para fazer a entrevista, eu pedi a Renata e pedi o Caio, porque eu não te conhecia. Eu sabia que a Renata e o Caio não fariam, assim, de sair da pergunta. Seguiriam mais ou menos o que tinha sido combinado. Visivelmente, a mana ficou muito brava com o ministro. E isso ficou muito claro quando ela encerrou a entrevista. Tá certo, ministro? Abram Weintraub, muito obrigada pela entrevista conosco. Uma boa noite ao senhor. Obrigada. Agora nós vamos falar, então, sobre o assunto do dia que tem que ser perguntado para qualquer um. Não existe isso censura em relação a ninguém. Vamos falar, então, sobre o assunto do dia, sim, e agora com educação e respeito. Semana passada, a CNN passou para um novo problema técnico. Assim que começou o programa Novo Dia, a transmissão simplesmente ficou sem áudio. O problema durou aproximadamente dois minutos. Como alternativa, a CNN colocou um VT do CNN Mundo para rodar. Pouco tempo depois, o CNN Mundo foi bruscamente interrompido e Gotino voltou dando as explicações. Muito bem, nós tivemos um pequeno problema operacional. Já estamos de volta e vamos seguir ao vivo aqui com CNN Novo Dia nesta manhã de segunda-feira. Pedimos desculpas a você. Logo no primeiro mês circulou um vídeo que mostrava a Renata Agostini, que é analista da CNN, dormindo. Não entendi a crítica. Quem nunca dormiu no trabalho? Claro que, de alguma forma, a Renata e a CNN precisavam se limpar, né? E quando chegou o momento... Pois é, o jornal da CNN é um pouco mais tarde, a gente sabe, né, Renata? Mas explica pra gente, vai, o que aconteceu. Explica quem está em casa, talvez não entenda muito aí esse bastidor. Renata, meu Deus, não me fala que a Renata frisou agora. Não é possível isso. Gente, isso não estava combinado. Não é possível que ela travou de novo, mas pelo menos travou com um sorriso. Feliz aniversário, CNN. Acho que o correto seria mês-versário, né? Existe essa palavra no dicionário? Vou pesquisar. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação e, é claro, curtir esse vídeo. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho